Buscar os interiores muitas vezes mais longínquos para que a gente consiga chegar cada dia mais próximo à população que a gente consiga fazer de fato a diferença na vida das pessoas na vida dos jovens, dos atletas e quem sabe revelar grandes talentos descobrir em cada uma dessas modalidades novos talentos e quem sabe grandes atletas e nessa iniciação esportiva, além de...